Fala meu amigo cervejeiro, seja bem-vindo ao canal Tias com Nápolis E hoje eu vou falar dessa gluze da Al Capone Essa cerveja gaúcha é muito interessante no sabor, no aroma Eu paguei ela num valor de 15 reais E vou dar mais detalhes após a nossa vinheta O estilo buze surgiu na Alemanha É um estilo bem diferente de tipicamente beber uma cerveja salgada Eu gostei No aroma eu senti hibisco e coentro Na boca ela é uma cerveja salgada, ácida E o hibisco também ficou muito bem nessa cerveja Essa é uma edição limitada da Al Capone Gostei muito O amargor quase não percebemos Ela tem um pouco de amargor, mas bem leve Pra quem não está acostumado vai estranhar bastante Principalmente a acidez dela E eu vou terminando por aqui Quem já degustou a gluze da Al Capone Comente abaixo Siga as orientações contra o coronavírus E um grande salute Os vídeos são lançados todas as quartas-feiras A partir das 10 horas da noite Curta o vídeo Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se E também comente sobre as degustações Salute, beba com moderação E aí E aí